Se é 11h30, vou dormir já, já estava aqui na hora de dormir, e a minha roupa está aí, gente, por quê? Porque eu não quero que a minha blusa, né, fica, entende? E aí, comenta, tem a minha mãe, e não tem nada a ver, vocês também estão comigo, e já, já, é vibe, já sabe, é vibe, ok? É a que eu acho, não. São 16h05, mas agora, gente, 15h50, vou dormir de novo, ai, gente, é muito frio, muito frio, muito frio, muito frio. Só tem que tirar a roupa e na casa de banho, vai me tomar banho, meu Deus, ai. Gente, são 17h36, eu quando acordei era um 17h16, porque eu tinha vendedor lá em 17h16, e só teve uma tragédia, porque se fosse, eu não poderia vestir. Mas, a minha mãe me disse para mim, não ia na explicação, porque, hoje dia 17h17, então depois ela vai pagar, no dia 17h17, depois vai pagar, mas no dia 1h, então não tem lógica isso. Então, ela vai esperar até dia 1h para começar a pagar com fome, pagam, né? Dia 1h, cada mês, tem que pagar. Então, é isso, me mandando ir, que é isso. Já assisti, agora vou comer uma bananinha, né? Não sei o que eu vou fazer. Vou comer uma banana, vou assistir, tem namorais. É isso. Então, são 9h05, eu vou comer, porque eu estou muito a fome, eu sou 10, certo, né? É, eu vivo. Tava a editar um vídeo que é, vídeo de, fim do canal, mas ele é uma prank. Isso é uma prank, é uma trollagem para vocês. E é isso, eu vou comer, eu vou nem me deixar chamar, não sei se você quiser comer. Isso. São 11h18, eu já estou com calma na paz, tá? Para ir para a escola, eu não sei se eu vou me deixar entrar, mas acho que não. Não sei se eu estou falando para a gente pintar, porque eu vou chorar ou não. Eu vou ter uma roupa branca que sempre fica a paz, porque eu estou aí na paz do senhor, e... Então, eu vou ter uma roupa branca que sempre... Eu não estou muito boa com as pessoas. Se você não começar uma conversa, você não vai ter... Eu estou agora de chegar da escola, são 17h02, né? E... É isso. Gente, eu não estudei. Gente, estudei sim. Eu acho que as coisas sem sentido. E eu vou explicar tudo o que falaram. Falaram, assim, que... Até a próxima semana, se você não tiver a vacina, você não vai entrar. Mesmo que eu não vou poder apaiar. E... Só recebemos a prova, gente. E estou muito bonita. Eu não estou muito bom com as pessoas. Eu estava a chorar, porque o pai do meu ex-colega morreu. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque agora eu vou gravar outro vídeo, para postar. Tchau, um beijinho para vocês todos. E é isso. Tchau. 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 Tchau, tchau.